Enquanto você achar que o seu tesouro é o ouro, certamente então será o que se chama de tolo. Enquanto você achar que o seu tesouro é o ouro, certamente então será o que se chama de tolo. Não fique aí pensando que é o dono da razão, se achando o mestre do mundo e ditando decisão. Nesse momento a virtude deverá ser nossa meta, e quem não mudar seu rumo não fará a coisa certa. Precisaremos ser muito melhor do que ontem. Não tema pelo futuro, ele depende de agora. Só partimos desse mundo num feitio de oração. Entregue a sua vida nas mãos do Criador. Pratique o amor divino, ele será seu salvador. Enquanto você achar que o seu tesouro é o ouro, certamente então será o que se chama de tolo. Certamente então será o que se chama de tolo.